Câmara Setorial discute políticas de tributação do leite. Os integrantes da Câmara Setorial do Leite, em Alagoas, se reuniram na Secretaria de Agricultura para discutir a tributação de produtos lácteos. Sofrendo com uma penetração extensa de derivados vindos de outros estados, o setor busca uma explicação para a falta de consumo do produto local. O fato é o que existe, é uma discussão em torno de preço, onde, por muitas vezes, o preço de outros estados, de outros produtos de outros estados, consegue chegar em Alagoas mais competitivo do que o produto produzido aqui em Alagoas. Então, mesmo com a aplicação da substituição tributária, ele ainda consegue ser mais barato. E, com isso, a falta dessa pauta de preço faz com que os produtos de Alagoas sofram e não consigam vender para alguns mercados. Segundo a explicação do consultor Cícero Torquato, mesmo com a aplicação da carga tributária e incentivo ao produto local, há derivados de fora do estado que conseguem ser comercializados com preços mais baratos, fazendo com que os derivados de Alagoas não consigam chegar ao supermercado. O estado de Alagoas deu um tratamento diferenciado para o segmento leiteiro, dando uma vantagem competitiva. Quer dizer, as empresas atacadistas que fizeram a compra no estado de Alagoas, elas estão desoneradas desde o início, desde a produção até a venda lá na gôndola no supermercado. Já quando você faz a aquisição de outra unidade da federação, existe a substituição tributária. Mas, mesmo com a substituição tributária sendo aplicada, o segmento leiteiro não consegue competir, porque o problema está não na carga tributária, está nos preços que são praticados lá pelos concorrentes externos. Em 2018, o setor ingressou completo junto à Secretaria da Fazenda, para melhorar a pauta fiscal. A demanda será retomada, solicitando uma nova pauta de preços para o produto local. Ficou definido que a gente vai encaminhar o resultado da reunião para a Secretaria da Fazenda, com relação a uma pauta específica de produtos que Alagoas produz e que, nesse período do ano, recebe de fora, muitas vezes, a preço abaixo do custo. Então, os laticínios estão sentindo isso. É uma cadeia, um parque industrial importante para o estado, são os laticínios. E também fazer, via SEBRAE e talvez Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, um encontro entre uma rodada de negócios. Não a decisão só de produtor, não a decisão só de indústria, mas que a gente envolve, inclusive, o setor atacadista, de uma forma que todos se conversem de maneira mais clara e objetiva, em prol do benefício da cadeia produtiva do leite. A CPLA também se disponibilizou para cooperar com o setor. Hoje, os produtores, por esse alto índice de captação de leite das grandes indústrias, estão rejeitando o leite dos alagoanos, dos produtores alagoanos. E a ideia da CPLA é, justamente nessas épocas de crise, receber esse leite, estocar esse leite e comercializar junto com os produtores no momento certo. Então, essa é a proposta da cooperativa, para que a gente saia um pouco dessas crises. E ela foi pensada para isso, para atender os produtores de alagoas e comercializar produtos de alta tecnologia, que só...